Que o mundo está em uma grande corrida pela aquisição de equipamentos bélicos no mercado internacional de armamentos, todos nós sabemos, os grandes vendedores, as potências, estão disponibilizando todos os tipos de materiais, desde materiais de artilharia, sistemas de mísseis de médio, longo e também de curto alcance, além de sistemas como aeronaves de caça, blindados e outros para o acompanhamento da logística e também na área de defesa e ataque. O Brasil é um grande comprador de material estrangeiro, mas também é um grande exportador, principalmente de materiais na área da aviação e também na área dos mísseis, além também de materiais disponíveis na área de blindados, como é o caso do 6x6 Guarani. Existem várias nações que se espelham no Brasil para criar sua defesa, utilizando os mesmos materiais que é utilizado na defesa do Brasil, sendo para marinha, exército e aeronáutica. Bem-vindos! Há mais uma análise do canal Geomilitar e hoje nós vamos explorar um país que é pouco falado, mas que utiliza vários equipamentos brasileiros e se espelha muito na defesa que é utilizada no Brasil. Hoje nós vamos falar do mercado filipino, que é um mercado muito grande que o Brasil pode explorar nos próximos anos e já vem explorando há alguns anos atrás. O Brasil, por exemplo, já vendeu o A-29 Super Tucano para as Filipinas, o EMB-314, além também de já ter vendido o blindado 6x6 Guarani, que recentemente foi entregue também lá para o Exército Filipino. O Brasil também tem possibilidades das vendas de mísseis agora do MSS 1.2 a ser visto, que recentemente ele foi empregado para o uso da defesa no Exército, está presente na fronteira do Brasil com a Venezuela e brevemente deve estar presente em vários outros meios, podendo ser equipado em carro ou mesmo utilizado no ombro do soldado. O A-29 Super Tucano é um sucesso, está presente em mais de 16 forças aéreas do mundo, é um sistema que a Embraer fabrica sem preocupação, pois sempre tem para quem vender. O 6x6 Guarani vem se tornando cada vez mais importante no cenário, mostrando não só versatilidade em armamentos, mas também um veículo leve, blindado, que serve tanto para transportar tropas, tanto para o uso de FV, além de futuramente estará pronta as versões anti-aéreos e anti-drones. Então, é um sistema que sempre o Brasil pode vender no mercado internacional, como já entregou para as Filipinas. Recentemente, uma notícia muito interessante, também que as Filipinas, inspirando no uso da defesa que é utilizado no Brasil, está tentando comprar até 16 unidades do caça JAS 39 Gripen da versão C&D. Versão essa que é uma antecessora utilizada no Brasil e também na Suécia, que é o Brasil utiliza a versão F39 Gripen, conhecido como Gripen E ou Gripen NG. As Filipinas é um país que está cercado por várias outras nações que têm pretensões de expansão, por isso busca aumentar a sua defesa de forma mais eficaz e com equipamentos que sejam mais fáceis de dar manutenção e também mais barato de manter. Exemplo esse é o caça F39 Gripen, utilizado no Brasil. Também o Gripen C&D, apesar de ser uma versão um pouco mais antiga, tem funcionalidades grandes dentro da quarta geração. É um avião com vários sistemas interessantes, presente também na Força Aérea da Suécia, na Força Aérea da África do Sul e também da República Tcheca. Então a aeronave já foi testada e aprovada para o uso na interceptação antiaérea e também na vigilância geral do espaço aéreo. As Filipinas se preocupam muito com a expansão chinesa no mar do sul da China e pode ter em sua defesa equipamentos baseados aqui no Brasil, visto que são equipamentos que são baseados para alcançar índices interessantes na defesa, mas com a manutenção mais em conta. O Brasil, por exemplo, utilizando o Guarani com a Torre U-T30BR, sistema esse que prova que tem grandes capacidades e versatilidade, o transporte de tropas, além também do acompanhamento de sistemas como o GEPAR na defesa antiaérea e sistemas que podem alcançar longas distâncias, junto com a infantaria móvel mecanizada e também a cavalaria. Já com o uso dos caças Gripen, eles colocando em uso as versões C&D, pode melhorar sim a logística de venda de peças do Brasil para eles no futuro, visto que o Brasil irá fabricar peças do Gripen e a versão C&D compartilha algumas peças com a versão do Gripen E. O Brasil também tem grandes pretensões na área de mísseis, está evoluindo bem, o MSS 1.2 AC pode ser empregado futuramente, não só instalado no Guarani, visto que é um sistema que tem apego para a instalação de carros, também pode ser vendido para países como a própria Filipinas, visto que eles já estão utilizando vários equipamentos nacionais. Além que já teve notícias de algum tempo atrás que as Filipinas também estariam interessadas no fuzil brasileiro IA2. Também pode ser que essa venda possa acontecer em um futuro, visto tamanha parceria que o Brasil possui com as Filipinas e também total confiança que eles têm nos equipamentos bélicos brasileiros. Então a defesa deles é inspirada sim na defesa brasileira, na utilização dos equipamentos que o Brasil utiliza, mesmo eles sendo também grandes parceiros dos Estados Unidos e de outras nações dentro da OTAN. Mas só deles utilizarem aeronaves que são feitas no Brasil, blindados, além de outros sistemas, já é a prova da confiança dos materiais bélicos do Brasil, também presentes no mercado internacional de armamentos. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero ter respondido a pergunta de alguns que falaram sobre as Filipinas e que eles têm, assim, uma grande amizade e também admiração pelo Brasil e pelos equipamentos bélicos brasileiros. Muito obrigado. Deixe seu comentário, que é muito importante. Se inscreva. Caso você julgue o canal interessante para você, compartilhe com um amigo seu. Até a próxima oportunidade e valeu! Patreon.com Youtube.com arroba geomilitary Se inscreva!